Menino É madrugada, vai sentindo frio Porque se o senso não voltar vazio A mãe já arranja um rosto pra laranja Se o filho vai ter que ir apanhar Compra laranja, 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 doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Lá no morro a gente acorda sempre É só trabalhar rico Isso é pouco e muita roupa Que a cidade manda pra lavar É madrugada, ele menino acorda sempre Tentando encontrar um pouco pra poder Viver até crescer e a vida melhorar Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, 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 doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Lá no morro a gente acorda sempre É só trabalhar Isso é pouco e muita roupa E a cidade manda pra lavar Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, lá no morro a gente acorda sempre Comprar laranja, doutor Eu dou uma de quebra pro senhor Seu doutor Comprar laranja, doutor Seu doutor Comprar laranja, doutor Comprar laranja, doutor Comprar laranja Obrigado.